Olá gente sejam todos bem vindos para mais esse vídeo do canal hoje eu vou mostrar para vocês uma dica de um programa que é bem usado para grande maioria das pessoas que é o CapCut porém ele agora tem a versão para celular que ele já tinha que é uma versão que a maioria das pessoas conhece tem a versão online e você consegue fazer todas as edições online sem menor problema e agora fizeram a versão para PC e um detalhe gente é um programa e é o concorrente hoje do Sony Vegas do Camtasia e vários outros programas que você paga e ele é totalmente gratuito tem todas as funções ele é simplesmente fantástico gente na minha opinião é um dos melhores programas de edição de vídeo agora para você usar em qualquer versão tanto no celular online ou baixar ele para o Windows detalhe para quem usa ainda o sistema operacional Windows 7 que é o meu caso que eu tô usando nesse PC aqui é o Sony Vegas não funciona o Camtasia não funciona as versões atuais não funciona tem que baixar uma versão bem mais antiga do programa né este não este funciona perfeitamente aqui eu vou mostrar para vocês tá gente então quem puder antes a gente começar o vídeo se inscreva no canal dessa forcinha para gente aí para que a gente consiga divulgar o conteúdo para maior número de pessoas tá bom então vamos lá gente que que vocês vão fazer eu vou deixar um link para vocês aí na descrição vão entrar aqui e vão clicar aqui ó baixar para o Windows clicou aqui para baixar ele vai vir do seu lado esquerdo aqui e já vai fazer o download para você tá eu deixei ele baixado aqui vamos abrir ele aqui para vocês ver como é que ele vai ele vai ele vai salvar ele vai vir neste formato aqui gente tá clicou nele é só dar dois cliques e executar executou o programa é só seguir o passo a passo ele vai fazer a instalação no seu computador tá como ele fez a instalação no seu computador ele vai abrir dessa forma aqui você fez o download fez a instalação que não demora muito tá aí a primeira coisa que ele vai a primeira tela que vai abrir para vocês é dessa forma detalhe está funcionando no Windows 7 tá então vem aqui você vai criar um um novo projeto e ele vai abrir para vocês dessa forma aqui vou explicar um pouquinho só para vocês entenderem como é que é e depois eu vou deixar vídeos no canal explicando como usar cada ferramenta dele tá ele tem todas as ferramentas que o Camtasia tem e algo a mais ainda que eu vou mostrar para vocês tá então no caso de vocês aqui em cima a gente tem aqui e você vai importar a sua mídia do computador tá um clipe qualquer coisa do seu computador para o computador jogar para cá e vai ser o player onde você vai visualizar sua edição e aqui são os detalhes aqui vai aparecer todos os detalhes você clicar em cima do seu vídeo vai aparecer os detalhes para edição o que que você pode fazer por aqui e aqui nós temos o áudio temos vários textos é várias coisas da de áudio para vocês editar tem texto em em os stickers tem em tudo quanto é ferramenta que vocês podem imaginar tá ferramenta de transição ferramentas de efeito filtros ele é completo completo mesmo tá então vocês conseguem fazer todo tipo de edição todo tipo de efeitos por ele e você exporta ele para o seu computador e salva como fosse o Camtasia ou qualquer um outro tá então aqui eu tô mostrando para vocês como baixar o programa e dando uma para que vocês tenham a fazer a primeira impressão dele tá quem usa esse programa no celular não vai ter dificuldade aqui você vai ter mais ferramentas tá você tem como fazer aqui a transcrição do seu vídeo você tem como legendar o seu vídeo você tem como fazer em áudio o seu vídeo tem a hora a gente tem muita mas muita ferramenta mesmo para vocês usarem tá e ele é bem simples para fazer instalação e funciona assim eu vou pegar qualquer vídeo chega no seu computador pega escolhe um vídeo qualquer cortou ele para cá joga ele para sua timeline se você quiser adicionar e vai fazer a edição tá aí você cria você jogou ele para cá e aqui você pode diminuir ele aumentar ou fazer o corte né mas aí eu tenho que explicar detalhado cada ferramenta aí você viu que você importou do seu computador para cá você jogou ele na timeline aqui ele já vai aparecer dessa forma aqui para vocês e aqui vocês conseguem fazer todos os efeitos até tem vários efeitos de áudio velocidade animação ajuste é como vocês cortarem o vídeo olha é muita ferramenta né e vai ficar muito grande agora para mim poder explicar isso para vocês mas eu vou fazer vídeo de cada ferramenta dessa daqui para vocês aprender usar todas a é muito simples e você vai conseguir fazer uma 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 edição de áudio perfeita tá com o tempo você vai conseguir fazer ela completamente perfeita com transição corte tudo por aqui então vocês viram que é muito simples para baixar e instalar eu vou fechar ele aqui ele quando você fecha ele vai salvar o seu projeto você vem nas configurações aqui você consegue é alterar isso salvar em pasta que você quiser como qualquer outro programa que você tem aí no seu computador tá então se você conseguiu fazer o download por aqui instalou você também vamos supor que você está numa outra máquina e você não tem ele instalado tem problema nenhum você vem aqui ó comece gratuitamente ele vai abrir essa página aqui para você já é bem parecida com a página que a gente tem no computador um pouco menos de ferramenta mas é completa você consegue fazer tudo por aqui também você tem aonde subir a sua mídia aqui você tem alguma alguns vídeos algumas animações aqui você pode ser de texto muito legal essa parte de texto que você consegue colocar os textos no seu vídeo tem vários modelos aqui gratuito para você né tem os stickers que olha tem muitos muitos modelos aqui tem efeitos vários efeitos efeitos muito legal para você colocar no seu vídeo tem as transições certo as transições para colocar no seu vídeo de vídeo para quando você vai colocar em outro vídeo fazer sessões de vários vídeos vários cortes você coloca as transições e filtros você tem vários mas muitos filtros aqui para poder usar no seu vídeo deixar ele com uma cara profissional e a outra opção que todo mundo acho que conhece que seria no Play Store ou pelo iOS para onde vocês quiserem baixar e instalar no no celular é gratuito também né você vai conseguir fazer edições só que é aqui você tem um pouco mais de diferentes ferramentas né que é online e aqui você tem a versão completa para o Windows tá a única coisa ainda que ele não tá na versão portuguesa ele tá em inglês mas não tem erro é muito fácil é muito simples mesmo gente porque quem usa quem trabalha com edição as ferramentas são bem parecidas né não vai ter problema nenhum e isso aqui é mais uma opção que eu tô deixando para vocês aí quem quer fazer edição de vídeo é mais uma opção gratuita tá e vocês vão entrar no meu canal por favor entre e olha os vídeos tem vários vídeos de outros programas também gratuitos e e vai tentar ajudar vocês se caso eu conseguir te ajudar por favor dá uma forcinha para o canal se inscreva no canal deixa um like um comentário e caso se tiver alguma dúvida eu respondo você pessoalmente tá bom e Deus te abençoe que você tem uma ótima semana um abraço